Ieda cumpriu a agenda nesta sexta-feira em Caxias do Sul, inaugurou o comitê suprapartidário da coligação com firma Rio Grande e participou de uma reunião jantar na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços da cidade. Eu me proponho a fazer 17 bilhões de choque de competitividade. Se eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo isso como promessa falsa. Eu estou dizendo como promessa comprovada. Se o Brasil vai crescer, o Rio Grande do Sul vai crescer mais do que o Brasil, o mundo cresce. Se eu pude fazer 8 bilhões, tendo o primeiro que pagar o que eu paguei, então é com muita facilidade que a gente vai fazer 17 bilhões em competitividade. Competividade é logística, é mais do que esse aeroporto. Esse aeroporto é só o começo. Nós vamos ter que fazer o rodanel. E sem pedir para ninguém. Porque quem fez 8 em crise pode fazer 17 em crescimento.